e aí pessoal tudo bem com vocês eu sou alessandro marques aqui da lan house coxa games e no vídeo de hoje galera eu vou estar trazendo aqui pra vocês uma super dica um site poderosíssimo que a gente usa aqui diariamente aqui na lan house coxa games que é o i love pdf você não tem noção de quão poderoso é este site ele faz tudo que você puder que você quiser aqui com o pdf você pode assinar juntar pdf dividir descompactar e também aqui tem uma opção de você desbloquear pdf com senha e depois de reparar numerar páginas tudo que você imaginar esse site que faz aí com seu pdf bota de imagem para pdf de word de excel até em html para pdf ele converte certo e ele é também é extremamente fácil de usar vou usar aqui uma opção para vocês verem o convite aqui em word para pdf vocês podem tanto clicar aqui para selecionar um documento em alguma de suas partes aí eu vou estar escolhendo esse contrato aqui ó chegou aqui já reconhece você clica aqui em converter botãozinho apareceu aqui no cantinho direito aí ó já converteu já levou aí para a sua área de trabalho muito para suas partes de download está aqui mesmo bem fácil é bem rápido ele converte já rebola aí para os seus arquivos e também você pode clicar aqui vou botar de novo aqui para o inicial você pode pegar o arquivo que você quer arrastar e soltar dentro do site que ele vai fazer a conversão da mesma forma certo e é isso aí pessoal essa nossa dica de hoje espero que vocês tenham gostado se gostaram não esquece de deixar o like se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos também valeu fui e até a próxima dica da la house e puxa game e 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